Música Na manhã de hoje os bombeiros voluntários de Jaguaruna atenderam um acidente de trânsito Na rodovia Claudino Abel Bottega, cidade de Jaguaruna O condutor de um veículo Uno capotou na rodovia Ele contou aos bombeiros militares e depois da polícia militar De que havia óleo derramado na pista Quando ele passou do local ele acabou saindo da pista Perdeu o controle do veículo e acabou capotando as margens da rodovia Os bombeiros voluntários da cidade foram acionados Estiveram no local atendendo o motorista, um condutor do veículo de 25 anos de idade Ele relatava que estava com dores na região do tórax E tinha também edema no rosto, rosto machucado E sentia muitas dores na região do tórax Ele foi encaminhado ao hospital de caridade da cidade de Jaguaruna Portanto, esse acidente aconteceu hoje pela manhã Ali na rodovia Claudino Abel Bottega, em Jaguaruna Derramamento de óleo na pista Motorista de 25 anos foi encaminhado ao hospital de caridade de Jaguaruna Motorista de 25 anos foi encaminhado ao hospital de caridade 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 de car